Um homem foi morto com três tiros em uma fábrica no conjunto Campos Elíseos no Planalto. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por acerto de contas. Washington Luiz Lemos, de 32 anos, tentou se esconder dentro dessa fábrica de roupas. Segundo testemunhas, Washington veio receber um dinheiro em uma das casas aqui na rua Lusaca, mas foi surpreendido por três homens em um carro. Foram quatro disparos. Três acertaram ele. Esse carro perseguiu ele, uma S10. Eu sei qual é o carro. S10 prata, sem placa. Não tinha placa não. Os dois caras eram altos. O outro era motorista. E era três, entendeu? Quando ele veio chegando aí, os caras perseguiram e botaram para correr. E quando era que atiraram. A mãe disse que ele era usuário de drogas. Quando eu cheguei aí, ele já estava desse jeito, aí caído, morro. Ele era usuário. A polícia suspeita de acerto de contas. Ele era conhecido por magrinho e se envolvia em brigas por bares da região. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A agência do Bradesco, na prefeitura de Manaus, foi mais uma vez alvo de bandidos. Hoje à tarde, três homens armados assaltaram o banco. Joana estava na agência no momento do assalto. Aproximadamente dez pessoas, entre funcionários e clientes, também estavam no local. Um vigilante foi agredido e teve a arma levada pelos bandidos. Eles mandaram a gente deitar. Um foi com a arma para colocar a arma na cabeça da gerente. O outro ficou com a gente, levaram nossas coisas, pediram celular. E quando viram que uma pessoa estava se aproximando aqui, aí eles agilizaram. Foi quando o cofre não abriu e eles saíram. Os assaltantes entraram pela porta da frente da prefeitura. O plano era levar o dinheiro do cofre. Mas a gerente da agência errou a senha e bloqueou o sistema. Dois indivíduos adentraram armados, tomaram a arma do vigilante que estava dentro da agência bancária, renderam as duas funcionárias do Bradesco e levaram a quantia ainda não identificada. Eles solicitaram que a funcionária abrisse o cofre, mas ela não conseguiu abrir o cofre por circunstâncias alheias aí e levaram apenas o dinheiro que estava no caixa. Segundo a polícia, os criminosos roubaram cerca de 30 mil reais. Esse já é o quarto assalto a esta agência. O último foi no dia 14 de julho, quando os bandidos levaram aproximadamente 60 mil reais. Um bandido chega aqui, pode atirar em qualquer um, nos colegas, em mim, por exemplo. A gente usa o banco aqui para fazer pagamentos, tirar dinheiro. Um ciclista de 15 anos morreu atropelado por um caminhão ontem à tarde. Hoje, a polícia informou que o motorista vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Foi nesta avenida na Zona Norte. O ciclista seguia na contramão quando foi atingido por um caminhão que saía de uma distribuidora. Quem trabalha na área ficou tão assustado que nem quis comentar o que aconteceu. Um jovem de 15 anos chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu assim que deu entrada no pronto-socorro. Essa era a bicicleta do adolescente. A polícia instaurou o inquérito. Ele se apresentou aqui na delegacia e aqui foi feito o procedimento. Aqui no local ele confirmou que ele não tinha intenção, ele realmente não viu o rapaz, né? Mas como o rapaz veio a óbito, foi feito o procedimento de homicídio culposo. Segundo a polícia, o motorista prestava serviço para uma empresa particular e não estava em alta velocidade. E a nossa produção tentou contato com a empresa Dona do Caminhão, mas até o fechamento. Desta edição, não disse o que deve ser feito para ajudar a família do adolescente. Hoje o jornal Amazonas em Tempo comemora 28 anos de história. Parte das comemorações foi na Assembleia Legislativa do Amazonas em uma sessão especial. Fundado em 1987, o jornal Amazonas em Tempo, ao longo de quase três décadas, se tornou sinônimo de credibilidade e imparcialidade. Por aqui trabalham 237 funcionários. O diretor de redação, Mário Adolfo, é um deles e está desde a fundação do jornal. Se você observar bem o Em Tempo, ele é um jornal feito para pessoas que decidem e que pensam. É um jornal que traz a notícia mais apurada, é um jornal que não apela, que não usa grandes escândalos, que está acima da notícia, tentando fazer a notícia uma coisa ética e uma coisa segura, que o leitor possa acreditar que ali está a verdade e tem uma equipe por trás trabalhando para tentar fazer um jornalismo ético e limpo. O Amazonas em Tempo também é conhecido por dar oportunidades a jovens estudantes de jornalismo, como Cecília, que está no terceiro período de comunicação social. É um ambiente muito bom porque tem pessoas mais experientes, a gente sempre pede dicas, trocamos, tem a vivência um com o outro e o trabalho vai se complementando de todo mundo. O jornal Amazonas em Tempo faz parte do grupo Raman Neves de Comunicação, que tem ainda a Rádio Online, o Portal e a TV em Tempo. Um dos veículos fortes do grupo é a TV em Tempo. Por aqui você vê o Boletim em Tempo, o Programa Agora e o Jornal em Tempo, que trazem as informações mais importantes do dia a dia. Esse compromisso com a informação é algo compartilhado por todos os veículos do grupo. Hoje você vê uma identificação não só visual, mas também de conteúdo do nosso jornal impresso, com o nosso portal e com a TV em Tempo, vice-líder de audiência. Para comemorar os 28 anos do Amazonas em Tempo, hoje pela manhã foi realizada uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado. Este trabalho que hoje está sendo homenageado aqui na Assembleia, não seria possível se não fossem os nossos companheiros de trabalho jornalistas que fazem do jornal em Tempo um jornal sério, que se comunica com a sua população. A sessão especial foi o requerimento de autoria do deputado Sabá Reis do PR. Ainda durante a sessão, ele falou sobre a importância do grupo para a comunicação aqui no Amazonas. O que me motivou a fazer a proposição e que foi compartilhada por todos os meus colegas é a linha editorial, é a forma com que esse jornal se porta. Esse jornal é um jornal transparente, ético, mas também com os profissionais que por lá já passaram, por isso que tem hoje, ele não poderia ser diferente. Para o presidente do grupo, Otávio Ramã Neves, o objetivo é manter o trabalho desenvolvido ao longo desses anos. É um desafio diário manter um jornal na rua com uma aceitação boa como é a nossa do Amazonas em Tempo. A missão, então, é dar prosseguimento a isso? A missão é manter o Amazonas em Tempo circulando por mais 100 anos. O jornal é detentor de vários prêmios e, assim como outros veículos do grupo, se prepara para os desafios da nova comunicação, com criatividade, credibilidade e responsabilidade com a informação. Esta edição do Em Tempo pela Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho